Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa preparação para o concurso do município de Vitória, capital do Espírito Santo. Pessoal, o concurso do município de Vitória, ele pede no conteúdo de legislação o Estatuto dos Funcionários Públicos, que é onde estão os direitos e deveres que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores no município de Vitória. Eu começo alertando vocês que essa lei é muito antiga. É muito antiga, eu nem era nascido. Em 1982 é a data que essa lei foi editada. E por que eu estou falando isso? Porque em 1982, quando essa lei foi editada, não existia ainda a atual Constituição Federal. A nossa atual Constituição é de 1988. E com a Constituição Federal de 1988, muitos direitos mudaram. Então, esta lei, em alguns pontos, ela não está atualizada em relação à Constituição. E eu vou mostrar para vocês, ao longo das aulas, quais são esses pontos. A banca que vai fazer nosso concurso aqui em Vitória, ela não costuma cobrar trechos da lei que estão desatualizados, que estão incompatíveis com a Constituição. Então, eu vou mostrar para vocês, principalmente mostrando que tem menos chance de ser cobrada essa parte que está desatualizada em relação à Constituição e emendas constitucionais. Mas nós vamos ver tudo aqui no curso, para que você chegue em condição de acertar todas as questões e conquistar essa vaga nesse maravilhoso município que é Vitória. Eu já tive o prazer de estar aí mais de uma vez. Pessoal, vamos trabalhar. E nós temos, então, no artigo 1º, simplesmente que esta lei instituiu o regime dos servidores do município de Vitória. Até aqui não tem nada de novo. Agora, o parágrafo único já pode ser uma questão da tua prova. Porque diz ali que essa lei é aplicável tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo. Quem é o Poder Executivo de Vitória? A Prefeitura. Quem é o Poder Legislativo de Vitória? A Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal de Vitória. Então, os servidores da Prefeitura e da Câmara são regidos por esta lei. É isso que está nos dizendo esse dispositivo. Aí, o artigo 2º prevê que todos os atos de competência do prefeito são exercidos privativamente pelo presidente da Câmara quanto aos servidores da Câmara. Claro, é que essa lei vai falar muito em prefeito. Porque o prefeito é o chefe dos servidores do executivo. Para os servidores do legislativo, o chefe é o presidente da Câmara. Então, tudo que essa lei diz que é o prefeito que faz para os servidores da Prefeitura, a gente vai interpretar, a gente vai entender que é o presidente da Câmara que vai fazer isso em relação aos servidores da Câmara Municipal. Certo? Muito bem. Cargos públicos. Começamos aqui o conceito de cargo público. Você que está me assistindo, você está buscando um cargo público. O que é um cargo público? Ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Quando você se inscreveu, você olhou no edital quais são as atribuições do cargo, para ver se você quer exercer essa função ou não. E essas atribuições e responsabilidades são cometidas, são dadas para um funcionário, para um servidor que vai desempenhar. E quais são as características do cargo público? Eu já coloquei aqui nesse esqueminha, para que você perceba na prova que a banca pode fazer uma pegadinha com elas. Primeira característica, criação por lei. Por que o cargo é criado por lei e não por decreto? Se a banca afirmar na tua prova que o cargo é criado por decreto do prefeito ou da prefeita, está errado. Porque o decreto é um canetaço do prefeito. Já a lei é um projeto que o prefeito encaminha para a Câmara e só se os vereadores aprovarem que o cargo vai ser criado. E é assim que é criado o cargo público, por lei, não por decreto. Com denominação própria, cada cargo tem o seu nome, como esse para o qual você se inscreveu. Número certo tem uma quantidade exata de cargos criados pela lei. E pagamento pelos cofres do município. Claro, é o município que paga a remuneração dos funcionários ocupantes de cargo público. Até aqui tranquilo, nenhuma novidade, acho que tudo bem óbvio. E aí nós temos no artigo 4º os dois tipos de cargo que eu já esquematizei aqui. O cargo público, ele pode ser efetivo ou em comissão. Cargo efetivo é esse que você vai conquistar passando no concurso público. Esse é o cargo efetivo. E o cargo em comissão? O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento podem nomear e exonerar. Não faz concurso público para entrar, mas não vai ter estabilidade. Você que está me assistindo, depois que você passa no estágio probatório, você é estável e dificilmente vai poder perder o cargo. Então a gente tem essa diferença. Cargo efetivo é o concursado. Cargo em comissão é o CC. Aquele de confiança de quem está chefiando a prefeitura. Bom, os cargos efetivos, eles têm uma divisão em classe, categoria e grupo ocupacional. É porque os cargos, eles são agrupados em classe, categoria e grupo. Classe é o conjunto de cargos que têm a mesma natureza funcional e estão no mesmo grau de responsabilidade. Já a categoria funcional é o grupo de atividades desdobráveis em classe, identificadas pela natureza e pelo grau. O que eu estou percebendo, então? As classes estão dentro da categoria, certo? Por exemplo, eu quero fazer o concurso para a categoria funcional de psicólogo. Dentro da categoria funcional de psicólogo vão ter várias classes. Por exemplo, classe A, classe B, classe C. Você vai entrar na classe A e com o tempo você pode ser promovido para a classe B, para a classe C e assim sucessivamente. É isso que nós temos nesse conceito, então, de categoria e classe. A categoria é tudo isso aqui. A classe é cada uma das letras. E o grupo? O grupo é o conjunto de categorias que estão reunidas segundo a correlação e afinidade entre atividades de cada uma. São profissões diferentes de uma mesma área, como, por exemplo, a categoria da saúde. E aqui nós temos listados, inclusive, quais são os grupos e categorias funcionais que nós temos aqui. Aí nós temos os grupos de direção e assessoramento, de administração, do direito, engenharia e arquitetura, são áreas afins. Ciência médica, contabilidade, economia e estatística, tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, serviço social, polícia municipal, magistério, saúde, serviços artesanais e outras atividades. Aqui uma lista, então, de grupos e categorias. E nós temos ainda uma divisão em nível de escolaridade. O nível superior, principal, médio e primário. E não é tão óbvio quanto parece. Cuidado aqui. O nível superior, sim. O que é o nível superior? Você vai ter que ter nível universitário e habilitação profissional. Uma graduação, geralmente, uma licenciatura, alguma coisa assim. Esse é o nível superior. Nível principal. O nível principal é o formado em segundo grau. No meu tempo era segundo grau. Hoje chamam de ensino médio. O ensino médio, então, aqui é nível principal. E isso causa uma dúvida porque tem o nível médio. E o nível médio não é ensino médio. O nível médio, aqui na Lei de Vitória, é o servidor que tem primeiro grau ou equivalente. O que é o primeiro grau? É o atual ensino fundamental. E o que é o nível primário? É quem fez as quatro primeiras séries do primeiro grau, que hoje chamam de ensino fundamental. Então, os níveis são esses. O primário, as quatro primeiras séries. O médio é ensino fundamental. O principal é ensino médio, é segundo grau. E o superior é nível superior, é graduação, licenciatura, conforme o caso. Certo? Muito bem. Cargos em comissão. Vamos falar dos CCs agora. O CC, por que existe isso, professor? A gente viu ali antes, tem cargo efetivo e cargo em comissão. Por que não é tudo concursado? Por que não é tudo efetivo? Porque a Constituição Federal estabelece que o chefe do executivo, para assessoramento ou para funções de direção e chefia, ele pode contratar pessoas da sua confiança. Essas pessoas vão ocupar um cargo em comissão, que é para função de direção, chefia e assessoramento, de acordo com a Constituição Federal. Aqui nós temos as funções, os níveis de CCs no município. Direção, que pode ser superior, executivo ou auxiliar, e assessoramento. É para essas funções que são nomeados os CCs. Aqueles que não fazem concurso e que nunca vão ter estabilidade, que vocês terão após o estágio probatório. E aí tem, dentro dos CCs, então, o que é a direção superior, o que é a direção executiva, auxiliar e assessoria. A direção superior são cargos de chefia do primeiro grau divisional, diretamente subordinados ao prefeito ou presidente da Câmara. São os altos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal. Direção executiva, segundo grau. Direção auxiliar, terceiro grau, terceiro escalão. E assessoria, cargos de chefes de gabinete do prefeito e outros de assessoria que não são chefes, que não têm atribuições de chefia. Muito bem. Provimento. Isso cai bastante em prova. As formas de provimento são as formas de entrar num cargo. Você que está me assistindo é você mesmo. O que você está fazendo aqui? Você está buscando a nomeação. Sim, você vai passar no concurso e vai ser nomeado para um cargo. A forma normal de ingressar em cargo público é essa. Você é nomeado, aí vai ter um prazo para tomar posse e depois um prazo para entrar em exercício. A gente vai ver como que isso funciona. Essa é a forma normal de provimento por nomeação. No entanto, depois que você já entrou no cargo, você pode entrar ou voltar para algum cargo pelas outras formas, que são as formas derivadas de provimento. A forma originária, que dá origem à sua entrada no órgão público, é sempre nomeação. Depois, você pode passar por essas outras que estão aqui listadas. Transferência, readaptação, reintegração, readmissão, dentre outras. Para agilizar uma possível questão da prova, eu montei esse quadrinho. O que eu coloquei nesse quadro? As formas de provimento, que a gente acabou de ver a lista, ao lado das formas de vacância. Mas o que é vacância, professor? É o contrário de provimento. No provimento, você quer ingressar no cargo. Na vacância, você sai do cargo. Então, as formas de vacância, você vai deixar o cargo vago. Por isso, a palavra vacância vem da palavra vaga. São elas, exoneração e demissão, acesso, aposentadoria, falecimento, posto em outro cargo e transferência. E quando você olha lado a lado desse quadro, você vai perceber que tem duas que são, ao mesmo tempo, formas de provimento e vacância. Sim, está aqui. Aqui, o acesso e a transferência, elas estão nas duas listas. Elas são, ao mesmo tempo, provimento e vacância. Mas como isso? Porque são hipóteses que o servidor sai de um cargo e entra em outro. E se ele sai de um, é vacância e entra em outro, é provimento. Muito bem. Formas de nomeação. A nomeação do servidor, que é a principal forma de provimento, ela pode ser em caráter efetivo por concurso público. É o que vai acontecer contigo, que está aí me assistindo. Aí diziam que era em caráter efetivo mediante acesso. Pessoal, esse acesso aqui, ele é algo incompatível hoje com a Constituição Federal. O acesso, ele era um concurso interno. Abria vaga, antes de abrir concurso para ampla concorrência, eles abriam concurso para quem já era servidor. Isso não pode mais. A Constituição Federal não permite concurso interno por acesso. Como eu falei, essa lei, ela é anterior à Constituição. E alguns pontos dela já não tem mais aplicação, como esse do acesso. Não é mais possível o acesso, porque ele é incompatível com a Constituição Federal. Cargo em comissão, o CC, livremente nomeado a qualquer momento. E substituição, quando um CC está fora, ele pode ser nomeado um substituto para ele. Isso é uma nomeação em substituição. A nomeação para os cargos efetivos se faz, então, mediante acesso e recrutamento externo. Acesso não mais na prática, porque não pode mais o acesso, mas o recrutamento externo, sim, que é o concurso público. Aí dizia que quando tinha o acesso, ia compreender 50%. Eu acho pouco provável que eles cobrem em prova, justamente por ser algo que não tem mais aplicação em essa regra do acesso aqui. Bom, aí tem as regrinhas de seleção. E depois, nós temos no artigo 16, o recrutamento externo, que vai ser o concurso público, que é o que nos interessa, o artigo 17 prevê um prazo de 3 anos de validade dos concursos. Será que dá para aplicar isso? Não. A Constituição Federal, no artigo 37, prevê que a validade dos concursos é de 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, não é possível fazer um concurso válido por 3 anos. Ele é por, no máximo, 2 e pode prorrogar por mais 2. No total, pode chegar a 4 anos. Mas o prazo inicial máximo é de 2 anos. Então, esse dispositivo do artigo 17 também está desatualizado em relação à Constituição Federal. Aí vem o concurso. Então, a primeira investidura é por concurso público. A prova é avaliada com a pontuação de 0 a 100. E os títulos, no máximo, 40 pontos. O que é os títulos? É quando, no concurso, você pode fazer pontos pela nota da prova e por títulos que você tenha. Como, por exemplo, uma graduação, uma pós-graduação, alguma coisa além do exigido para entrar no cargo. E, nesse caso, quando eles tiverem pontuação por títulos e por prova, a parte dos títulos vai ser de, no máximo, 40 pontos, sendo que é de 100 pontos a prova. Ou seja, no máximo, 40% da nota total que vai poder ser de títulos. Bom, pessoal, aí nós temos a posse. Como eu falei para vocês, nomeação, posse e exercício. Foi nomeado, tem um prazo para tomar posse e depois um prazo para entrar em exercício. Perfeito. A posse é o ato que completa a investidura. Porque você passou no concurso, foi nomeado, você tem que comparecer para dizer que quer o cargo e que preenche os requisitos. E aí você vai assinar o termo de posse. Não haverá posse nos casos de substituição, promoção, transferência, readaptação e integração. Nesses casos, não tem posse. A posse, geralmente, é para nomeação mesmo que vai ocorrer. E quais são os requisitos? Quais são os requisitos para que eu possa tomar posse num cargo público aqui no município de Vitória? Nacionalidade brasileira. E vejam, basta ser brasileiro, não diz que tem que ser nato. A Constituição Federal, ela reserva alguns cargos para o brasileiro nato. Nenhum deles aqui no município de Vitória. Então, se eles perguntarem na tua prova, se eles afirmarem na tua prova, que é um requisito para a investidura em cargo público aqui no município de Vitória, ser brasileiro nato, está errado. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Idade mínima de 18 anos, pleno gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares, sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial, aptidão para o exercício do cargo, habilitação prévia em concurso público, tem que ter passado num concurso, atendimento de condições especiais para o provimento do cargo. Aí, no termo da posse, o funcionário, o servidor, vai declarar que da sua investidura não vai resultar acumulação proibida, porque, em regra, não pode acumular cargos públicos, exceto nos casos previstos lá no artigo 37, insisto 16 da Constituição Federal, que traz lá que pode acumular dois de professor, dois da saúde. A gente vai comentar isso também mais adiante aqui no estudo do estatuto. Então, na posse, tu vai declarar que tu não está acumulando outro cargo, ou que tu acumula um cargo dentro das hipóteses que é possível acumulação. Muito bem, aí vem o artigo 23, falar quem é competente para dar posse. Bom, quem vai dar posse vai ser o prefeito, ou prefeita, ou o presidente, ou a presidente da Câmara de Vereadores, em relação aos servidores nomeados para os cargos de chefia ou direção que lhe forem subordinados. A posse dos CCs é dada pelo prefeito e presidente da Câmara. E para os demais casos, o secretário de administração ou superintendente. O superintendente administrativo é quem chefia na Câmara os servidores, e na Prefeitura é o secretário de administração. Então, você que vai passar no concurso, aqui está a autoridade que vai te dar posse. E o prazo de posse? Do momento que tu é nomeado, tem um prazo para aparecer. E se tu não aparecer, tu perde o cargo. Tu tem que ficar ligado, não vai perder esse prazo. O prazo de posse é de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. Tu pode pedir a prorrogação. Porque, às vezes, tu não pode assumir naquele momento que eles estão te chamando, tu quer se organizar, tu quer sair de um emprego, tu quer fechar uma empresa, tu está voltando de uma viagem, enfim. Tem algum motivo e tu quer adiar a tua posse. Tu pode. Tu pode pedir o adiamento por mais 30 dias. Então, a posse tem 30 dias para aparecer ou pedir a prorrogação por mais 30 dias. Estágio probatório. Aqui nós temos um ponto bem polêmico. A lei diz que estágio probatório é o período de dois anos de efetivo exercício do cargo. Eu duvido que a banca cobre na prova isso aqui. Por quê? Desde 1998, o artigo 41 da Constituição Federal foi alterado pela Emenda Constitucional 19 e passou a prever para todos os servidores públicos civis o probatório de três anos. Então, não existe hoje, em lugar nenhum do Brasil, servidor público civil que vai fazer dois anos de estágio probatório e vai ser estável. Não. Em qualquer lugar é três anos. E essas leis anteriores à emenda, elas perdem a aplicação. Todo servidor hoje civil vai fazer três anos de estágio probatório e não dois como está aqui. Então, esse prazo de dois anos a banca não deve cobrar, porque está defasado há muito tempo. Há mais de 20 anos está defasado esse período de probatório. E diz no parágrafo único quais são os requisitos avaliados no probatório, que na verdade são três anos que vai ser avaliado. Eles vão avaliar a tua idoneidade moral, a tua assiduidade, está indo trabalhar todo dia, tua disciplina e eficiência. É isso que nós temos aqui no estágio probatório. E o exercício? Exercício é quando tu efetivamente começa a trabalhar. Lembra? Vamos botar no esqueminha ali. A gente já viu, tem a nomeação após o exercício. Foi nomeado. Tu tem 30 dias prorrogável por mais 30 para tomar posse. Tomou posse, tu vai combinar quando tu começa a trabalhar. E aí, o exercício é quando tu vai começar a trabalhar. E quando tu assinar o termo de posse, eles já vão te mostrar quem é teu chefe, vão dizer onde tu vai trabalhar. Você vai combinar com o seu chefe quando que você começa a trabalhar. É isso que nós temos na posse e no exercício. E o exercício, o prazo também vai ser de 30 prorrogável por mais 30. É possível a prorrogação também do prazo de exercício. Certo? Então, o exercício é quando efetivamente começa a trabalhar. O prazo é de 30 dias no artigo 31 e o artigo 32 prevê a prorrogação por mais 30 dias. Bom, e se não entrar em exercício no prazo, é tornada sem efeito a nomeação. Perde o cargo e eles vão chamar o próximo do concurso. Claro que você que está me assistindo não vai perder esse prazo. O funcionário só pode ser afastado do cargo nos casos que essa lei autoriza. E não pode ser superior a 4 anos o afastamento, exceto nessas 4 situações. Então, quando que o servidor pode ficar mais de 4 anos afastado do cargo público aqui no município? Se ele é nomeado por um cargo de chefia pelo governo da União, Estado ou Município do Estado do Espírito Santo. Não só Vitória, qualquer município, se ele é nomeado ali em Vila Velha, por exemplo, já vale. Segunda situação. Quanto à disposição do presidente da República ou do governador do Estado do Espírito Santo. Ou quando exercício do mandato eletivo federal, estadual, municipal, foi eleito deputado, vereador, senador, prefeito, governador, seja o que for. Ou quando convocado para o serviço militar obrigatório. Em todos esses casos, o servidor pode ficar mais de 4 anos afastado. Nos demais casos, não. O artigo 35 fala a situação do servidor que é preso em flagrante ou preventivamente, ou ainda pronunciado por um crime inafiançável. O servidor está preso, ele não pode trabalhar, ele vai ficar afastado até a condenação ou absolvição passada em julgado. Enquanto ele está afastado, eu não sei ainda se ele é culpado, percebam, ele está sendo julgado ainda. Ele vai receber 2 terços do vencimento. Se ele for absolvido, ele recebe depois esse terço a menos que ele deixou de receber, afinal de contas ele foi injustamente preso. Se ele for demitido e não, desculpe, demitido não. Se ele for condenado, se ele for condenado e não for demitido do cargo, aí ele fica afastado e aí ele vai ficar recebendo metade até o final. Então basicamente aqui tem duas situações. O servidor está preso, mas ainda não foi condenado. Nesse caso ele recebe 2 terços enquanto está preso. O servidor está preso, já foi condenado, mas não perdeu o cargo. Nesse caso ele vai ficar recebendo metade da remuneração até cumprir a pena. E se ele foi preso e demitido do cargo, não vai receber nada, claro. Bom, lotação. O artigo 36 traz que lotação é o número de funcionários que devem ter exercício em cada unidade, em cada setor da prefeitura do município. O chefe do executivo, prefeito ou prefeita, ou do poder legislativo, presidente da Câmara, pode autorizar o funcionário a suzentar do cargo, sem prejuízo do vencimento, para desempenho de missão ou estudos que sejam do interesse do município, para participar de congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos, para participar como atleta em competições esportivas dentro e fora do Estado do Espírito Santo. Nesse caso, no inciso 3, vai precisar de solicitação escrita da entidade esportiva da qual ele vai integrar. E ele só vai ter direito ao vencimento se ele for representar o Brasil ou o Estado do Espírito Santo em alguma competição esportiva. Bom, e no desempenho do mandato eletivo, o servidor fica afastado do cargo, sem vencimento até concluir o mandato. Claro, o servidor foi eleito deputado, ele não vai trabalhar nem receber como servidor em vitória. E ele vai receber só como deputado, por exemplo. Não será afastado o servidor eleito para o mandato de vereador quando houver compatibilidade de horário. É que, em alguns casos, o servidor consegue atuar como vereador sem se afastar do cargo. Porque, em alguns municípios, as sessões da Câmara são somente à noite. E ele consegue, trabalha durante o dia e uma vez por semana à noite vai na sessão. Agora, se no município que ele é eleito vereador não tem essa compatibilidade de horário, ele não consegue acumular, aí ele vai ficar afastado também do cargo, vai ficar só no mandato de vereador. Certo? Muito bem, pessoal. Terminamos mais uma sessão do nosso estudo. A próxima sessão envolve o horário de trabalho ponto, mas essa eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, nosso próximo bloco. Dá um clique que eu já volto. Até logo.